Por apenas R$ 869,12 Num boleto à vista Ou em até 12 vezes de R$ 83,25 É isso mesmo, notebook Samsung Muito barato Para você ficar o tempo todo conectado Tablet 7 polegadas com Wi-Fi e 3G na Samsung Marca top Só R$ 703,12 Num boleto à vista É muito barato Ou 12 vezes de R$ 66,58 Imperdível Celular Samsung Galaxy Grandus Dual Chip Apenas R$ 791,12 Num boleto à vista Ou em até 12 vezes de R$ 64,92 Atenção Ar-condicionados com preços incríveis Sprint com 12 mil BTUs Inacreditável R$ 899,00 do boleto à vista Ou em até 12 vezes de R$ 85,13 E sem mais Ar-condicionado em Sprint Pico 9 mil BTUs Por apenas R$ 699,00 do boleto à vista É isso mesmo, R$ 699,00 do boleto à vista Ou em até 12 vezes de R$ 66,19 O PCV LED 3D 3D 39 polegadas Com 4 óculos Mais fluem 3D Só R$ 1.400,00 do boleto à vista